E a Organização Mundial da Saúde alerta, 18% das mulheres e 6% dos homens com mais de 50 anos tem osteoporose em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde aposta em ações de prevenção à doença que atinge os ossos desde a infância. A meta do governo é a cada ano evitar a osteoporose em um milhão de idosos. Os hábitos saudáveis ajudam a prevenir. A doença é silenciosa, mas os números assustam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 13% a 18% das mulheres com mais de 50 anos tem osteoporose em todo o mundo. Nos homens da mesma faixa etária, a doença aparece num percentual bem menor, entre 13% e 6%. Mesmo assim, preocupa. A osteoporose atinge os ossos que acabam frágeis, finos e até ocos. A doença faz parte do processo natural de envelhecimento e avança lentamente sem apresentar sintomas, até que algo de mais grave aconteça, como por exemplo, uma fratura espontânea. Dona Maria da Penha, de 77 anos, descobriu que tem osteoporose há um ano. A dona de casa conta que se assustou quando descobriu que os ossos do corpo dela estão muito frágeis. Assustei muito porque fiquei muito preocupada dos ossos quebrarem e eu ficar numa cama. De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, Dona Maria da Penha está no caminho certo. Exercícios são muito importantes durante o tratamento e essenciais para evitar a osteoporose. E é na prevenção que o Ministério da Saúde aposta para tentar frear os números da doença aqui no Brasil. Hábitos saudáveis na juventude podem garantir ossos mais fortes na terceira idade. Prevenção é ao longo da vida. Alimentação de qualidade, atividade física, o sol, a vida, enfim, com qualidade para a pessoa idosa é muito importante. Este médico geriatra do Hospital Universitário da Universidade de Brasília explica que é preciso ficar alerta a alguns sintomas. O principal sintoma é já a ocorrência de uma fratura. Dona Raimunda é um exemplo de que prevenir é o melhor remédio. Aos 80 anos, completados no mês passado, ela faz de tudo, inclusive exercícios físicos. E fala com orgulho que não sente dores como a maioria dos idosos. Faço exercícios, cuido da casa, nem um empregado eu não boto, eu faço comida, eu alinco a casa, eu faço tudo. Vale a pena? Vale a pena, vale. Vale a pena. Não sinto dor ainda nenhuma, graças a Deus.